Eu estou muito feliz de convidar todos vocês desse incrível seminário que a Idabrut Brasil está promovendo, que acontecerá dia 1, 2 e 3 de novembro, num hotel 5 estrelas, lazer completo, comida de primeira, a presença renomada do grande Ravuz Amir Coen, o presidente mundial da Idabrut. Essa chance de conhecer a personalidade, o sábio Ravuz Amir Coen, é uma oportunidade única que a gente tem aqui no Brasil, pelo mérito de toda a família Idabrut. Vai ser uma oportunidade incrível de você se inspirar, renovar as energias, curtir muito, aprender muito, e eu tenho certeza que essa experiência durará para sempre. Venham participar desse Seminário Magrilo. Espero todos vocês lá! Legenda Adriana Zanotto